Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você as minhas comprinhas de decoração. Então, vamos embora? Bem, hoje eu quero mostrar para você o que eu comprei, né, relativo à decoração do meu quarto. Não esse que você está visualizando, pois esse aqui passará por uma reforma no futuro, não agora, mas o quarto do interior. A casa por completo está passando por uma grande reforma. Então, nos meses de férias eu estarei lá. Então, os vídeos, consequentemente, serão gravados lá. Os vlogs que eu compartilhei com você foram das lojas aqui do Recife. Então, teve vlog no Atacadão dos Presentes, Ferreira Costa, Le Biscuit, Etna, entre outras lojas. Lógico que eu não comprei em todas, não, até porque eu também estava fazendo uma pesquisa. E eu acredito que você pode perceber que em algumas lojas o preço era bem salgadinho, outras, o preço era bem mais acessível. Então, na verdade, os vlogs também foi uma forma também de incentivar você a pesquisar, porque a diferença de preço é bem grande, acredite, tá? Bem, então, na medida que eu for mostrando para você os objetos, eu vou deixando aqui o valor de cada um, tá bom? Bem, o primeiro que eu quero mostrar para você é esse aqui, é um vazinho, certo? Que eu quero colocar aqui umas flores. Então, foi esse aqui que eu achei bem bonito, bem interessante. Esse aqui eu comprei na Ferreira Costa. Que é um vazinho aqui. Esse aqui eu comprei no Atacadão dos Presentes, foi o lugar que eu achei mais em conta. Ele é todo cheio de flores. Um vazinho aqui que eu achei super fofa, muito bonitinha. Eu comprei no Atacadão dos Presentes, eu acredito que você deve lembrar que eu até filmei. Então, havia três modelos, tinha um grande, um médio e um pequeno. Esse aqui é uma versão menor, então eu achei bem interessante. Esse aqui também. Isso aqui, para mim, na verdade, vai ser mais para colocar bijuteria, sabe? Então, vai ter uma penteadeira lá, então isso aqui fica para colocar um brinco, uma pulseira, uma coisa desse tipo. Tem duas corujinhas, que eu sou apaixonada por coruja. Então, tem essa aqui, rosinha, mais clara. E também, no Atacadão dos Presentes, você até tá cheio aqui, mas eu vou segurar aqui para mostrar para você. É assim. Eu achei muito bonitinho. Comprei também esse relógio aqui de parede. Aqui. Porta-retrato aqui. Que vai fazer par com o que a Vivi me deu, então eu gostei. Eu até disse no vídeo que tinha sido uma azul purquesa, mas confundi totalmente. É desse rostinho aqui, então super combinou. Tem também essa estrela aqui, foi na Ferreira Costa. Esse papel de parede, ele vai estar justamente onde eu irei fazer as gravações dos vídeos. Se eu não me engano, acho que foi R$19,90. Cofrinho aqui de unicórnio. Confesso a você que não era a minha intenção. Eu queria realmente, era uma almofada. Só que a vendedora, olha, por que você não leva esse unicórnio? Só tem ele e tal. Eu, tá bom. Aí acabei cedendo. Mas eu achei super fofinho. É um cofrinho. Muito bonitinho. E se eu não me engano, eu acho que foi na loja Imaginário. Aqui no Recife. Muito fofinho, pra quem gosta. Por fim, eu comprei uma almofada e um tapete de peleio. Confesso a você que não foi aqui no Recife, porque eu não encontrei. Eu comprei esses dois produtos no site Elo7. Que eu vou deixar no box de informações o link também do vendedor. Tá? Lógico que ela não vem com esse recheio não, tá? Só vem a capa. Eu comprei o recheio aqui e aí coloquei aqui. E assim. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal e clique em gostei que isso ajuda muito na divulgação. Então até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.